Boa tarde a todos, boa tarde torcedor São Paulino, é com grande alegria que vamos fazer hoje a apresentação de mais um recurso, presidente Júlio Casales, a palavra é sua. Muito boa tarde, São Paulinos, São Paulinas, de novo estamos aqui no estádio do Murumbi, cumprindo um novo protocolo de apresentação de atletas e de contratações, de funcionários, profissionais, e hoje nos honra muito, porque acabamos de recepcionar o Éder e hoje nós tivemos aqui a figura do lendário Miller, Miller que tem 15 títulos conquistados pelo São Paulo, é uma referência dentro e fora do Brasil, esteve conosco e vocês verão depois num vídeo que a nossa área de comunicação vai disponibilizar. O Miller é um dos maiores jogadores que nós vimos vestindo a camisa do São Paulo e realmente essa recepção foi a altura desse jogador que vamos apresentar hoje. O Éder, o Éder que tem uma história de vida que é referência para todos nós e que nos honra muito com a chegada dele no Murumbi e nada como o templo sagrado do Murumbi para abraçar o Éder. O Éder que eu tive um contato por telefone já alguns, alguns dias, faz muito tempo e que o final foi feliz. A nossa vontade do Éder chegar no São Paulo se concretizou e ao lado do Éder um grande elenco, mas eu repito, reitero que a vinda do Éder é para nós um motivo de uma grande satisfação pelo que ele representa dentro e fora do campo, pelo amor dedicado já nos primeiros dias de São Paulo Futebol Clube e essa mentalidade que nós queremos e estamos tendo com uma comissão técnica com o Crespo altamente competitiva e competente juntamente com um elenco muito bom, muito brioso, que está ganhando cada dia mais força. Portanto, eu vou passar agora ao Éder os meus cumprimentos em nome da instituição São Paulo Futebol Clube, a camisa, o manto sagrado com que ele vai nos representar e depois vou deixar à vontade para que o Éder converse com vocês e coloque em todas aí as questões para esse futuro que em breve nós teremos exercendo aqui no Murumbi e fora do Murumbi. Então, Éder, seja bem-vindo ao São Paulo e fica aqui a sua sua camisa, vamos primeiro mostrar o número 23, tá? É agradecido então a camisa São Paulina pela primeira vez, ainda dentro da bolsa da Rafaunda, utilizará o número 23. Valeu! Obrigado, presidente. Éder, então vamos dar início à sua entrevista coletiva. Agora tirando a máscara, já que você está sozinho e todos foram testados para participar desta apresentação. Primeira pergunta, Pedro Alvarez, Diário Lance. Boa tarde, Éder, bem-vindo ao futebol brasileiro, né? Bem-vindo de volta ao futebol brasileiro. A minha pergunta é mais sobre a sua negociação. Você já falou mais de uma vez sobre sua amizade, sua relação com o Miranda, né? Se junto já no terceiro clube consecutivo. Eu queria entender se um, como foi, você já acabou revelando, né, na sua chegada ao São Paulo, que o Miranda fez parte da sua ida ao São Paulo, você conversou com ele. Ele chegou, assim, te convidando para vir ao São Paulo, ou então você recebeu o convite da diretoria e chamou ele para pedir alguma, algum conselho, se vale a pena, algum do tipo. Qual foi a participação do Miranda na sua negociação com São Paulo? Bem-vindo de novo, Éder. Olá, boa tarde, muito obrigado. O Miranda, a gente fala que no futebol temos muitos companheiros, mas o Miranda é já um grande amigo, né? Vamos aí para o quinto ano juntos. E eu fico muito feliz feliz porque a gente, seja na Inter, seja na China, fomos felizes juntos. E o Miranda, a gente teve um contato, quando assim que ele estava para fechar aqui com São Paulo, e ele falou para mim que os diretores perguntaram sobre as minhas condições, como que foi lá na China e tal, e ele passou aquilo que ele achava para os diretores e depois do Miranda entrou em contato comigo, o primeiro contato que eu tive, como o presidente já anunciou para vocês, ele que teve o primeiro contato e depois eu conversei com os diretores, com o Muricy, com o Rui, com o Belmonte, e assim começou a nossa negociação e hoje eu estou aqui muito feliz de estar aqui vestindo a camisa de São Paulo. Tiago Fernandes, Portal UOL. Boa tarde, Éder, mais uma vez, também seja bem-vindo ao São Paulo. A minha pergunta é sobre a sua possibilidade de utilização no time de São Paulo. Você chega depois de um tempo sem atuar, obviamente, porque tinha paralisado já o campeonato, já tinha acabado o campeonato chinês, e você já está pronto para atuar? Precisa de mais quanto tempo para começar a atuar? Lembrando que o futebol no estado de São Paulo deve ficar paralisado pelo menos até o dia 11 de abril. Você já estaria à disposição da comissão técnica do Crespo nessa data? Boa tarde, muito obrigado. Então, essa parte, o campeonato chinês acabou em novembro, já um pouco de tempo que a gente estava parado, só que eu estava, depois de uns 20 dias já que eu cheguei no Brasil, em dezembro, já comecei os treinamentos. Lógico que não é a mesma coisa você treinar separado que treinar com grupo, mas penso que cheguei aqui no São Paulo em boas condições. Estou treinando já com o grupo desde o primeiro dia, hoje eu acho que é o meu quinto ou sexto treinamento com toda a equipe, conseguir terminar todas as atividades, e é normal que você, é só assim para você ir pegando o ritmo, é treinar já com o grupo, é fazendo todas as atividades juntos com eles. Então, acho que eu estou em boas condições, é normal que ainda no ritmo para jogo serve ainda um pouco de tempo, mas penso que estamos dentro daquilo que eu conversei com a comissão, daquilo que a gente colocou na mesa para ver quando vai ser, quando eu vou chegar nas minhas condições melhores, vamos dizer assim, mas acho que está, estamos dentro daquilo que a gente combinou. Chico Garcia, TV Bandeirantes. Oi, Eder, boa tarde para você, seja bem-vindo também. A minha pergunta vai em cima disso também, porque há muito preconceito com atletas acima dos 30 anos, e o São Paulo contratou alguns jogadores nessa faixa etária, o próprio Miranda, recentemente o William, e agora você, aos 34. O que você pode dizer em relação a isso? Como é que você está se sentindo fisicamente no seu momento de carreira, para voltar ao futebol brasileiro e poder render em alto nível? Obrigado. Olá, boa tarde, muito obrigado. Eu estou me sentindo muito bem, eu acho que essa questão de idade, eu falo sempre que a idade é somente um número, tudo vem da cabeça, a idade que o jogador ainda tem de se sacar, de fazer aquilo que gosta, eu acho que em poucos dias atrás eu vi uma entrevista do Sérgio Ramos, onde ele dizia que aos 40, 42 anos, então eu acho que o jogador quando chega nessa idade, de 34 anos, mas ainda tem a vontade de treinar, de se sacrificar em modos de prevenção, antes do treino, depois do treino, em alimentação, se cuidar, eu acho que a idade é só um número, porque você fazendo tudo isso, se cuidando, você treinando bem, treinando forte sempre, acho que tem todas as condições de ir em campo e dar sempre o nosso melhor, então eu acho que essa questão não vejo nenhum problema, sobre a volta ao futebol brasileiro, é normal que tem o seu tempo para adaptação, porque muitos anos, são quase 16 anos que eu estou fora do país, mas isso eu acho que não só o Éder, eu acho que todos que voltam ao futebol brasileiro precisam da sua adaptação, mas eu acho que isso vem com o tempo. Fabiola Andrade, o seu microfone está fechado, por favor. Pronto, oi, 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 todos me ouvem? Maravilha, pode seguir. Oi, oi, então boa tarde, Éder, de novo, a minha pergunta é exatamente sobre a sua volta ao futebol brasileiro, que você saiu muito jovem aqui do Brasil, né, que foi para Itália, seleção italiana, enfim, depois China, eu queria saber se você conseguiu acompanhar o futebol brasileiro de lá, se tinha esse interesse, é, é, clubes mesmo, não só falando de seleção, e se você imaginava terminar aqui a carreira, voltar ao Brasil para ainda jogar aqui no Brasil, obrigada. Olá, boa tarde, muito obrigado, é, nessa parte de, como eu falei antes, de adaptação, né, depois de muito tempo na Itália e dois anos e meio na China, é normal que, que vai levar um pouco de tempo, mas, é, eu acho que a adaptação vem através do trabalho, né, eu acho que eu tô tentando ao máximo, né, seguir aquilo já que o, que o grupo de São Paulo vem fazendo nessas primeiras semanas, meses, junto com, com o Mr. Crespo e tô tentando ao máximo, a cada treinamento, me adaptar junto com eles ao ritmo e aquilo que o, que o treinador pede, eu acho que, é, como eu falei antes, essa adaptação vai só de tempo, mas acho que não, não penso que, que vou ter muitos, muitos problemas sobre, com, com, com essa adaptação. Guardo Alfonso, canal de ESPN. Tudo bem, Eder? Boa tarde, bem-vindo ao São Paulo e ao Brasil de volta. É, você tava, quando começou a pandemia, eu vi algum, algumas publicações suas, nas suas redes sociais, você tava na Itália, que foi um país que sofreu bastante, com muitos casos de morte, e a China, onde você jogou até o final do ano, também foi o país que, que, que teve aí esse contato inicial com a doença, e você chega em meio a essa pandemia no futebol brasileiro, com previsão quase zero de volta, é, eu queria que você falasse um pouco das suas experiências aí, tanto na vida pessoal na Itália, quando você tava na pandemia, e, e no futebol chinês, o quanto atrapalhou a temporada do ano passado pra, pra vocês, se você acha que vai acontecer algo parecido aqui no Brasil. E, se possível, comenta o gol que você fez hoje com o passe do Daniel Alves no treino, por favor. Muito obrigado, boa tarde. É, então, eu acho que, esse é um, é um assunto, né, muito delicado, com tudo isso, né, que, que o Brasil e que o mundo está vivendo, né, eu acho que, nesse momento, nós, como jogadores, estamos trabalhando ao máximo, todo dia, trabalhando forte, para quando, é, ter a retomada do futebol, a gente se, nós, jogadores, se encontrar em boas condições, mas é lógico que essa volta não depende de nós, eu acho que isso cabe, né, as autoridades, eles que, que, que tem que decidir, né, toda essa situação, e um momento, como eu falei, muito, muito delicado, não só pro Brasil, mas como para, para todo mundo. Eu, eu não estava na Itália, naquele período onde a Itália passou por um momento também muito difícil, estava já aqui no Brasil, mas eu tive contato, né, com várias pessoas, com muitos amigos, e lá também foi um momento muito difícil, e, e agora a Itália também está, está passando novamente por essa segunda fase, e estão conseguindo também controlar um pouco mais o vírus, mas, mais ou menos, estão como o Brasil, passando por esse segundo, essa segunda, segunda onda, vamos dizer assim, e, e lá na China, nós, quando a gente terminou o campeonato, no outro ano, eu, e nós estava aqui no Brasil de férias, onde como tudo começou, né, então também não vivi de perto a situação lá da China, é, depois logo, conversando com os meninos lá, eles foram muitos rígidos, fizeram muitas lockdown, e hoje a China é um país que já está vivendo normalmente, mas, como eu falei, nós como atletas aqui, estamos treinando, é, forte para quando as autoridades, dessa decisão que o campeonato, é, possa voltar, nós está melhor e bem fisicamente. E o gol? O gol, vão narrar, deixar para narrar aí, quem sabe, no primeiro jogo oficial, em treino, não vale, vale pouco. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Éder, tudo bem, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Éder, seu nome já tinha sido especulado no futebol brasileiro, né, na janela passada, em específico, até mesmo no São Paulo, né, é, não veio da outra vez, veio agora, o que que motivou você a vir para o São Paulo, voltar ao futebol brasileiro, que projeto foi apresentado a você, que você bateu o olho e falou, tá na hora de eu, de eu voltar ao futebol brasileiro, que esse projeto me agrada bastante, então eu quero fazer parte disso. Boa tarde de novo e seja bem-vindo novamente. Olá, boa tarde, obrigado. Eu, quando o projeto aqui do São Paulo, quando eu tive o primeiro contato com o presidente, eu fui muito sincero, que eu em janeiro eu tinha a possibilidade de voltar para a Itália, depois não deu e na minha cabeça era para eu voltar para o futebol europeu em julho, onde eu tinha algumas propostas já para voltar para Itália. Só que eu tive contatos com outros clubes aqui no Brasil, mas nada assim de sentar, de conversar. Eu acho que o como São Paulo chegou em mim, através do presidente, depois conversando com os diretores, aquilo que me apresentaram e aquilo que eu vi também do São Paulo nesse último período, no final do ano passado, né, que eu estava aqui no Brasil, acompanhei jogos, eu acho que é um clube enorme, né, como o São Paulo e desse jeito, como eles se aproximaram de mim, eu gostei muito, então essa foi a decisão porque eu escolhi o São Paulo, pelo presidente, pelos diretores e por aquilo que eu vi também do São Paulo. Eu acho que ano passado, a de lá, que depois aconteceu, que o time não conseguiu ganhar o campeonato, mas eu acho que é um time muito interessante, um time que eu poderia me encaixar nele, um time que é feito de, ainda mais nesses dias que eu estou treinando com todo o grupo, um grupo de muita qualidade, de meninos jovens e agora com jogadores mais experientes e eu acho que isso, eu pensando e agora vendo, vivendo a cada dia com a qualidade que tem esse grupo, que aquilo que me falaram do míster e aquilo que eu estou vendo, da intensidade, de tudo que me falaram, hoje eu estou vendo, a qualidade junto com essa intensidade, eu acho que o São Paulo pode fazer um ano muito importante, então eu acho que essa foi a minha decisão, por isso que eu escolhi o São Paulo. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.